É, cê não contava que agora fosse ser diferente Pois é, cê esperava que logo ia me ver na tua frente Ficava esperando a minha ligação As noites acordadas não foram em vão Serviu pra você ver que eu mudei Se antes eu te amava, agora já nem sei Sabe aquela saudade que você falou Que ia apertar em mim, não apertou Sabe aquela coragem que eu não ia ter De apagar as minhas vozes com você Eu te vi Nem sempre uma briga resolve na cama Nem sempre quem vai volta em uma semana Nem sempre a saudade vai machucar Quem ama também pode deixar de amar Nem sempre uma briga é calor do momento Esquentou o clima, esfriou o sentimento E quando eu falei que não ia voltar Não foi da boca pra fora Não foi da boca pra fora Ficava esperando a minha ligação As noites acordadas não foram em vão Serviu pra você ver que eu mudei Se antes eu te amava, agora já nem sei Sabe aquela saudade que você falou Que ia apertar em mim, não apertou Sabe aquela coragem que eu não ia ter De apagar as minhas vozes com você Eu te vi Nem sempre uma briga resolve na cama Nem sempre quem vai volta em uma semana Nem sempre a saudade vai machucar Quem ama também pode deixar de amar Nem sempre uma briga é calor do momento Esquentou o clima, esfriou o sentimento E quando eu falei que não ia voltar Não fui da boca pra fora Não fui da boca pra fora Não fui da boca pra fora E quando eu falei que não ia voltar Não fui da boca pra fora E quando eu falei que não ia voltar Não fui da boca pra fora O que é isso?